Eu só quero arra de catuza Ela sempre tá gostosa, ela vai no pau Eu só quero arra de catuza Ela fica de frente, ela vai no pau Ele já tem um catabuceta Já tem um buraco Ele já tem um catabuceta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca É o rapido do seu filho Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Menta campeão do seu filho Eu vou machuca só um pouquinho A água só se focaria Só falta lembra de ser Ela é doido de catuza É o rapido do seu filho Machuca, assim, com o bem A água só se focaria Só falta lembra de perder o carbo Eu vou machuca, assim, com o bem Mas é ele machuca Mas é o rapido do seu filho Não adianta, Maneia Machuca, machuca É o dedo que pede roupa pra ela Te machuca, machuca Eu sou a terra de caduz Ela sempre tá gostoso, ela vai no pau Eu sou a terra de caduz Ela quica de frente, ela vai no pau Ele gata, gata, buceta Já tem um buraco Ele gata, gata, buceta Gata, gata, buceta Machuca, machuca É o dedo que pede roupa pra ela Machuca, machuca Machuca, machuca Menta que pede roupa pra ela Vou machuca só um pouquinho Quero só se focar em Só moto lembra de me dar de novo Ah, é o dedo que pede roupa pra ela Vou machuca só um pouquinho Quero só se focar em Só moto lembra de me dar do pau Machucação por bem, você se fica bem Agora eu lembro de me, deu pra eu ficar um rosto Vem te machucar Vem te machucar Vem te machucar Machuca, machuca Ela tem que pede roupa pra ela Vem te machucar Machuca, machuca Vem te machucar Vem te machucar Vem te machucar Machuca, machuca Vem te machucar